família família quem voltou aqui a planeta arte na área em algum lugar aqui de são paulo hoje a gente vem direto aqui na exposição de balão sem fogo na casa com arte olha aí o pessoal trazendo os alimentos e aí você espera arrecadar quantos quilos de alimento hoje em uma tonelada no mínimo se deus quiser no mínimo né aí ó pessoal já entregando vamos aí pessoal filmar ó funcioninos aqui ó ó em algum lugar aqui de são paulo diretamente são bernardo para falar mais né no ginásio esportivo né aí já encontramos amigos aqui também ó esse aqui é do alê da cantareira que faz fotos ó umas fotos bacana aí pessoal o bacana que tem toda a família criança sabe isso é muito legal não tá no centro no centro não vai tirar o pedrinho aí ele fica retinho Alê dá um salve aí no vídeo e aí Thiagão beleza olha a champinha lá ó e aí seu filho é filhotão né perdeiro né tá cívida tá cívida! ó esse aqui ó 4m que bonitinho ó esse sim arriscado ó Luferzinha E aí Sol, dá um oi aí pra sair no canal Dá um recado pra quem não veio Olha o que tá perdendo Fala aí Força do ar Olha que legal É feito com vareta de pipa Com folha de seda E LED Ele tá recuperando Caiu essa grade pessoal Infelizmente caiu Estragou aqui, mas vai recuperar Tem lá em cima também As bandeirinhas Esse aqui representou muito pra mim Viva o balão Peãozinho, cara Que legal 4 metrinho 4 metrinho Ó pessoal, pra quem não conhece Esse aqui é um balão plotado Que a gente chama Mas na realidade é impresso Hoje em dia a tecnologia chegou pra isso Facilitar a vida do pessoal E aí, ou seja Ó, fica perfeito Acabou o trabalho É isso aqui, ó Que o pessoal tá pondo Lanterninha É pro balão noturno Que a gente fala Balão bojado, né Com lanterninhas Não vai ter vela Óbvio, né Ó, tá vendo Mas isso sim É pra balão Noturno Esse aqui é um amigo nosso Que faz venda de miniatura É BM miniatura Tem uns Aí ele vende Ó Ele não, dá um salve Vai sair no vídeo Manda um recado Pra alguém aí Isso aí Vamos pro seu evento aí Tá apenas começando Tem a tarde toda ainda aí Show, hein Vai, Thiagão Vai, você assiste lá Vai, tá lá Os adesivos Chaveirinhos Esse aqui é pintado Com pincelzinho Tem um amigo aqui Que faz boquinha E aí, tô filmando, amigão Olha que da hora Diretamente aqui De São Bernardo Do ginásio poliesportivo Um evento aqui Da Casa Colartes Balão ecológico Tá vendo Esse sim pode, pessoal Esse não é proibido Por lei Tá Mas infelizmente As pessoas ainda não conhecem As leis Esse aqui, ó A gente fala Que é o balão de plástico Tá Ô, Redo Você tá perdido Manda um recado Pra alguém aí Que não veio Ô, Vinícius É isso? Acho que é um deles Não veio Tá de brincadeira, Vinícius Só que a gente vai soltar lá Vinícius Olha só É o ecológico, né? Vai lá Quinze metros, né? Quinze metros Você é doido Falou? Ó, esse é o balão de plástico Hoje tá cheio Comparado com os anos anteriores É um dos anos que eu mais tô vendo Balão e exposição, pessoal Aí, pessoal Ó, como que é linda a imagem aqui de cima, hein? Você é louca? Quem não veio Perdeu uma oportunidade De ver vários juninhos bonitos, né? Vários Ó, um corte reto aqui Com o pitão Vander Ó, esse bergamel Putz, esse smurkel Que top Vamos subir mais uma escada ali, pessoal Aí, pessoal Que da hora, ó Ó Ó quem tá perdido aqui, ó Esse aqui é o nosso amigo Lucas Turma da Serpente Tá suando o bichinho, hein? Aí, pessoal Continuando a filmagem aqui, ó E não acaba Tá lotado aqui, ó O ginásio Olha Tô na arquibancada, viu, pessoal? Seguindo Ó É legal ver isso aqui, ó O cara com a camiseta do pequeno de ouro É da hora, ó Tô fazendo a filmagem, hein? Canal Planeta Arte na área, aí, ó Da hora A gente vai encontrar os amigos Vem lá de Sorocaba Pro evento Pro evento aqui, ó Ó O Tuco arrumou Ô, família Ó quem tá perdido aqui Ô, você não é o Fábio? E aí, mãe? Você não é o Fábio? Ô, beleza, Thiago Ô, e aí? Tá perdido aqui? O que ele é? E esse? Chegamos agora aqui Vamos ver que vai dar Seu filho tá perdido lá em cima Você viu ali? Seu filho lá Parece que queimou o ventilador lá Nossa, tá difícil filmar ele, viu, mano? Calma, né? Ó, esse aqui é o meu parceirado Esse aqui é lá de drone Cadê o drone? Não dá pra votar, moleque, né? Você acha que eu pensei ali? Você dá uma pausa Aqui a gente faz de tudo, ó A gente filma A gente Trabalha Filma, trabalha Puxa aí Mas tira esse dedo aí, ó Aí, ó Vem trabalhar aqui, ó Aí, ó Cabimento Show Fazado, ó Show de bola Quantos metros tem esse daí, Tiago? 5 ou 6 metros? 5 ou 6 metros, aí, ó Tá no turbo? Eita Show Show Olha o evento aí, ó 15 Lotado Olha o do Garfield Garfield bem louco também, ó Ah, uns 360 Voltamos pra cá Pessoal, eu vim fazer a filmagem do balão ecológico Olha o que que tem aqui, meu Uma coelha Ai, que da hora, meu Não, só aqui mesmo em São Paulo De ver essas coisas, meu Nossa, meu Que da hora Ô, vaginha Obrigado, viu Ó, coelha da coelha É muita gente ensina Vem, vem Olha lá, olha lá Você faz parte, ó Balão, ó Balão E o coelho, ó Ó, pessoal Que bonitinho esse pião aqui, ó É plotado também, ó Legal, né? Vamos, vamos, vamos Ô, pessoal Olha só que impressionante Eu tinha filmado o balão Só que eu não sabia Que a personagem é essa aqui, ó Ó, cachorrinha É você que é a personagem do balão? Meu, que legal, ó Nossa, que legal A paixão do balão não tem preço, né, ó Eu vi uma moça com coelha aqui Tinha uma coelhinha Tá ali Vocês estão tentando também, né? Olha ali, ela tá ali, ó Aquela dedinha Olha aqui, pessoal O tamanho desses meninos aqui, ó Os pequenos da show também, ó É, galera A gente vai ficando por aqui Mas parabéns à Casa Conarte Pela disposição de balão E até o ano que vem Mais um evento top Parabéns ao pessoal responsável Fui! 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 Fui!